Não sei o que devo tanto pra sorte me castigar Sou cantador mas não canto que ela me obriga a chorar É menedita talvez que a natureza fez como uma coisa esquecida E eu para desparecer obriguei-me a escrever martírios da minha vida Eu nasci a dez do mês de maio exposto ao relento Cobri-me a primeira vez com lençol do sofrimento Dessa hora por diante não dei mais um passo avante Em busca da liberdade Só viajei diferente como viaja um vivente que não tem felicidade Nasci numa sexta-feira, Vênus é o meu planeta Uma cegonha goreira deu-me a primeira chupeta Eu de pequenino e tolo chupeia como consolo porque de nada sabia E esse consolo profundo veio me trazer no mundo a mais profunda agonia Fiquei sem papai querido quando ainda era criança Do seu último gemido nem sequer tenho lembrança Cheio de angústia e saudade atrás da felicidade Sem saber onde ela mora Aprender a ler não pude por ser filho da pobreza Eu não tive essa virtude, Deus não deu-me essa riqueza Por ser semi-analfabeto, não pude escrever completo Como o poema merece Minha caneta é saudade A tinta é da qualidade Minha caneta é saudade e das lágrimas de quem padece Pra amar não tive sorte que a quem eu primeiro amei Caiu no laço da morte, coisa que nunca pensei Morreu meu primeiro amor, aumentou mais uma dor Além da que eu já sentia Vou chorar a sua ausência Até quando a providência se lembrar de mim um dia Todo mundo tem um dito Gozei minha mocidade Só eu nasci esquisito Sem essa felicidade Não lembro da meninice Se ouve ninguém me disse Ainda estou enganado Só sei é que nasci vivo Para ser pobre e cativo Igual um desventurado Não sinto abraço e nem beijo De mulher sou odiado Amor só de caranguejo E no dia que estou queimado Logo se espalha a notícia Com pouco chega a polícia Diz vamos até ali Lá no quartel tem dormida E quem quiser sofrer na vida Nasce no mês que eu nasci Cachaça eu sempre bebi E jogo e dança abandonei No jogo sempre perdi Na dança nada ganhei Somente aborrecimento De dona sem fundamento Que gosta de ser bonita Só dança por vaidade De um homem da minha idade Mangofa pra fazer fita As contas estão aumentando Pagar mais eu não resisto Essas contas estão pesando Quase igual a cruz de Cristo É conta em cima de conta E eu de cabeça tonta Somente de imaginar Em assumir uma vaga De quem comprou e não paga E eu sem dever vou pagar A tristeza em mim existe Presente que Deus me deu Eu não sei como resiste Um triste assim como eu Há mundo mas não há mundo Mas não há mundo que me console Um segundo e já que nasci assim Só tenho um jeito a fazer É baixar a vista e dizer Vinga-te mundo de mim Agora o que vou fazer É baixar a vista e dizer Vinga-te mundo de mim